Música Da Guiné-Bissau foram registados 4 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e um óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas. Neste período foram dadas como recuperadas 9 pessoas para um total de 6.277 casos. Nesta altura há uma pessoa internada com Covid-19. Ainda segundo o multissemanal, na Guiné-Bissau foram na última semana atestadas 17.685 pessoas. O Centro Cultural Português em Bissau realizou durante sábado e domingo uma campanha de angariação para apoiar o Banco de Sangue do Hospital Nacional Simão Mendes com graves carências de sangue. Dê Sangue e Salve Vidas é uma campanha que pretende sensibilizar a população para a importância da dádiva do sangue e angariar também novos doadores. A campanha é organizada pelo Centro Nacional de Sangue em parceria com a ONG AIDA e conta ainda com a colaboração do Banco de Sangue do Hospital Nacional Simão Mendes e com o apoio do Instituto Camões. O objetivo dessa atividade é para podermos angriar bolsas de sangue para o Hospital Nacional Simão Mendes porque nesse momento estamos com ruptura de estoque e tentamos agora fazer campanha semanal de doação de sangue para que possamos ter um estoque de sangue suficiente para os pacientes que precisam. E nesse âmbito pedimos a colaboração do Centro Cultural Português e eles nos responderam na hora. É hoje a organização do quadro jovem de emergente que tentaram fazer uma sensibilização a nível nacional e conseguimos ter hoje muitas pessoas aqui para doar sangue. É ajudar, dar apoio para o Centro Nacional de Sangue a nível de Guiné-Bissau, que nesse momento está no vermelho, é zero, é uma situação crítica lamentável. Num país inteiro praticamente não há estoque de sangue. Tem doentes necessitados de transfusão de sangue que pode causar uma perda de vida. O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau acolhe o primeiro simpósio regional das tartarugas marinhas da África Ocidental. A Guiné-Bissau tem uma população estável de tartarugas marinhas. Grande parte vive no arquipélago dos Bijagós, zona com sítios importantes para a desova. Afirmou a bióloga guinense Aissa Regala no primeiro simpósio regional sobre tartarugas marinhas da África Ocidental. A situação na Guiné-Bissau é estável. Temos uma população importante de tartarugas. Temos um dos sítios mais importantes de desova da tartaruga verde ao nível do Atlântico. E também estamos entre... A ilha de Poilós está entre as dez zonas mais importantes ao nível do mundo. Então, no ano passado, tivemos mais de 80 mil ninhos. O simpósio reúne representantes de sete Estados-membros da África Ocidental e investigadores de países como Espanha, Portugal, França e Inglaterra ligados à proteção e conservação de tartarugas. Vimos que os pescadores que nós temos vêm da sub-região. Então, é nesse quadro que pensamos nesse processo de ter uma parceria regional para que a conservação seja efetiva nas zonas de reprodução, mas também na zona de alimentação, que são outros países da sub-região. Durante cinco dias de trabalho, os participantes vão trocar experiências dos respectivos países na conservação e sensibilização das populações na proteção desta espécie. E trazer a experiência cabo-verdiana em termos da implementação da legislação. O cabo-verde, creio que é um país que tem uma legislação exclusiva para a conservação de tartarugas marinhas. São animais ameaçados, relativamente ameaçados, embora, felizmente, graças aos esforços de conservação que temos conseguido fazer, liderados, naturalmente, pelos parceiros dos diferentes países. Graças a esses esforços, as populações de tartarugas marinhas têm recuperado muito. Ameaças que, segundo a ISA Regala, podem ser reduzidas com o envolvimento da população pescatória da sub-região. E é com as tartarugas marinhas da Guiné-Bissau que termina este Repórter África. Obrigado pela preferência. Até amanhã. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.